Bom pessoal, hoje a gente continuando aqui mais no segundo dia do nosso encontro, né? No momento eu considero mais light, já que hoje eu tive uma palestra do professor Claudio e da professora Lucille de cunho mais técnico, né? Hoje a gente está trabalhando mais as relações, né? Relações que são muito importantes em todas as instituições e principalmente numa casa de educação, né? O processo de ensino e aprendizagem a gente só sabe que só se dá quando as relações são boas. Quando as relações não são boas, o processo de ensino e aprendizagem certamente também não é bom. Então a gente convidou aqui o professor Luiz Schettin Filho, o professor Luiz Schettin Filho, ele é pernambucano e garanhuns, teve sua formação escolar e acadêmica no Rio de Janeiro e graduou -se em teologia, iniciou seus estudos em psicologia, concluindo-os na cidade de Recife, na capital de Pernambucano. Graduou-se também em filosofia, desenvolve sua atividade profissional nos últimos 35 anos em psicologia clínica, especialmente na área de psicoterapia de crianças e adolescentes. Nesse período, paralelamente, tem se dedicado ao ensino da psicologia em várias universidades e faculdades no estado de Pernambuco, atuando nas áreas de psicologia em geral, psicologia da aprendizagem e psicologia do desenvolvimento. E em 1976 a 1998, lecionou no Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em psicologia clínica, dedica-se também ao acompanhamento psicoterapico de pais e filhos adotivos, desenvolvendo estudos e pesquisas sobre a psicologia da criança adotada, que tem resultado em vários livros já editados. Seu trabalho também se desenvolve através, por meio de palestras, conferências e o curso que está no país e no exterior. Então, para essa manhã aqui, para que a gente possa prestigiar aqui a colégia do professor Luiz Quintin, nós nos convidamos aqui para conduzir agora os seus trabalhos. Queremos também agradecer o convite também. Professor, assim que nós tivemos as informações das suas brilhantes apresentações e palestras, assim que eu liguei para ele, ele prontamente se colocou à disposição do CETFED para que ele pudesse aqui nos brindar com a superfície. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Eu pediria um minuto de paciência ao grupo até que eu encontre aqui o meu lugar, onde eu me sinta mais confortável e também que vocês possam enxergar com alguma facilidade aqui à frente. Já está se tornando uma rotina a minha presença em alguns eventos dos CETFEDs. Esse já é o quarto ou quinto em que eu compareço. Não sei por que estão me convidando para vir tanto ao CETFED. Deve ser para ver se eu consigo aprender alguma coisa mesmo. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre essa relação professor-aluno, essa relação um tanto complexa, porque a gente coloca nas costas do professor uma responsabilidade muito grande, além daquela de ensinar, a de educar e não dá tantos instrumentos educativos ao professor e fica uma situação um tanto complexa para ele desenvolver o seu trabalho. Eu queria fazer uma observação também. O professor Gilmar disse que hoje, como parece que é o fechamento do evento, iríamos ter uma manhã um tanto mais light. Lamento dizer que talvez não seja tanto assim, porque eu estou com a intenção de trazer para o grupo algumas coisas um tanto mais pesadas. Em todo caso, eu vou ver se eu atendo a expectativa dele e amenizo um pouco aquilo que eu iria trazer para o grupo. Um aviso inicial. Eu não sou responsável por aquilo que vocês vão ouvir. Serei, entretanto, responsável por aquilo que eu vou dizer. De modo que a forma pela qual vocês irão interpretar o que eu vou dizer, não é da minha responsabilidade. É bom que se levante essa questão, porque na realidade o que a gente apreende, o que a gente absorve, não está somente em função de quem fala, mas está sobretudo em função de quem ouve pelo processo de interpretação que dá àquilo que está sendo ouvido. Então, feita essa observação, vamos começar a conversar devagar. Nós temos um tempo razoável aqui sobre essas questões da relação entre professor e aluno. Eu vou usar uma técnica que eu aprendi desde menino, bem pequeno, quando eu era, de certo modo, obrigado pela minha avó materna a todos os dias comer um prato de papa. E era muito complicado, porque a papa geralmente vinha quente. E eu resmungava um pouco para comer aquele prato de papa, até o dia em que ela me ensinou como é que se comia um prato de papa quente. E íamos comendo pelas beiradas. Então, parece que foi por aí que eu introjetei essa ideia de eu abordar um assunto de maior complexidade, a gente começar um pouco distante e rodeando até chegar ao âmbago da questão. Então, nós vamos devagar para poder absorver aquilo que parece mais importante sobre o nosso tema desta manhã. Ao chegar aqui, encontrei um professor que disse ter me ouvido no ano de 2001, se não me engano. portanto, há uns sete anos atrás, e que ele nunca esqueceu uma frase que eu disse naquela palestra que ele ouviu. E disse lá como é que ele tem usado aquilo. Então, eu vou aproveitar e vou começar a minha conversa com vocês, usando aquela mesma frase que ele me recordou, porque eu não estava bem lembrado dela. Ah, nós, os professores, como também nós, os educadores, se pensamos que ensinamos aquilo que sabemos, estamos enganados. Na realidade, nós não ensinamos o que sabemos. Nós ensinamos aquilo que somos. É aquilo que faz parte da nossa estrutura de personalidade, que passa em primeiro lugar para o outro, que é o objeto do nosso processo educativo. Isso tem uma significação e um valor muito grande, porque isso vai explicar alguns dos nossos insucessos nos nossos projetos educativos. Tanto na escola, como em outros grupos que se propõem a educar pessoas, como, por exemplo, o grupo familiar. Enfim, em todo o grupo de convivência, nós vamos descobrir, ao final das contas, que o que nós passamos para o outro, a título de ensinamento, vai muito mais por aquilo que nós somos do que por aquilo que nós verbalizamos. Não sei por que nós aprendemos que ensinar seria principalmente verbalizar o ensino. Isso não é verdade. Muito pouco as pessoas absorvem de nós o ensino verbalizado. Sobretudo, quando ele não vem vinculado a esse outro lado do ensinar e do educar, que é a expressão do ensino através do nosso comportamento pessoal. Nós ensinamos, na realidade, aquilo que somos. E aí eu queria levantar três aspectos desse processo. Educar implica educar-se. Cuidar implica cuidar-se. Assim como amar implica ou amar-se. É absolutamente impossível, penso eu, a gente proceder a um trabalho educativo sem que antes nós não tenhamos passado pelo mesmo processo de educação. Isto é, é preciso que nós tenhamos a vivência, a experiência pessoal daquilo que queremos passar para o outro. Do mesmo modo, as tentativas de cuidar do outro, seja em que aspecto for, é preciso que antes nós nos cuidemos como pessoas. Eu, por força do meu trabalho, eu preciso viajar muito. E eu já estou muito cansado de viajar tanto de avião, não pela viagem em si, mas por algumas coisas que ocorrem rotineiras sistematicamente nessas viagens de avião. E uma delas são aquelas recomendações que os comissários de voo fazem. Eu já não aguento mais ouvir aquilo. A gente entra no avião, senta, amarra aquele cinto, eles fecham a porta e vão para o centro e começam a dar umas informações um tanto terroristas. Eles nunca repararam isso, eu acho. Porque eles chegam com uma disfarçadez extraordinária e começam dizendo logo assim. O assento das suas poltronas efetuantes. Tem vaso de pouso na água. E há pessoas que tremem de medo, porque imaginavam que aquilo ali era sempre para pousar na terra, mas há uma possibilidade de cair dentro d'água e as pessoas ficam temerosas. Eu já não aguento mais ouvir isso. Lá pelas tantas, eles fazem outra recomendação que essa sempre me irritou profundamente. Em caso de despressurização da cabine, cairão automaticamente máscaras de oxigênio à sua frente. Se houver ao seu lado uma criança, coloque primeiro a máscara em si e depois da criança. E isso sempre me irritava muito. Como é que vamos deixar uma criança amedrontada, desvalida, abandonada, e eu colocando a máscara, o primeiro em mim? Mas com o tempo, eu descobri que nisso eles têm razão. Porque como é que eu vou cuidar do outro sem antes cuidar de mim? E esse parece o nosso grande problema. Queremos cuidar do outro, do outro aluno, do outro sendo o outro o filho, do outro sendo o outro amigo sem que nos cuidemos como pessoas. Falamos muito em relações interpessoais. E devemos continuar falando. Isto é, aquelas formas de a gente estabelecer relações adequadas, boas, com o outro com quem nós convivemos. Mas esquecemos que antes de conquistar boas relações interpessoais, nós precisamos fazer um trabalho que vai pela direção das relações intrapessoais. Isto é, a relação de mim comigo mesmo. A minha relação comigo. Se eu não convivo bem comigo como pessoa, como é que eu vou conviver bem com o outro? Então vejam que as coisas não são tão amenas assim. Eu queria me deter um pouquinho nesse aspecto dessas relações intrapessoais para a gente poder avançar na outra direção. Há pessoas que não convivem bem consigo mesmas. Por exemplo, eu conheço pessoas que moram sozinhas, trabalham o dia todo, chegam à noite em casa, abrem a porta, ligam a lâmpada. Aqui é uma observação. A gente sempre diz, liga a luz. Mas a gente não liga a luz, a gente liga a lâmpada. Então, ligam a lâmpada. Se na sala, por exemplo, há um televisor, ligam lá o televisor. E vem qualquer coisa ainda de pé, mas não vão ficar o tempo todo ali, porque acabaram de chegar. Vão para outro cômodo da casa. E se lá existe um radinho de pilha, ligam também o rádio, enquanto o televisor ficou ligado. E eu me pergunto por quê? Talvez seja porque essas pessoas necessitam de alguma presença, nem que seja virtual, porque elas não se sentem bem sozinhas consigo mesmas. Eu compreendo. Eu compreendo isso, porque há pessoas que são péssimas companhias para si próprias. Como é que elas querem ser boas companhias para as outras pessoas? Então, é essa questão do nosso encontro conosco que está faltando como a base para o encontro com o outro. Parece que nós temos medo de descobrir determinadas características da nossa própria personalidade, porque ao descobrir, quem sabe, não vamos saber o que fazer com elas. Então, nós reprimimos, nós tentamos desconhecer, mas na realidade, são essas características nossas pessoais que vão dirigir e preparar o nosso caminho na relação com as demais pessoas. É por essa razão, suponho eu, ou pelo menos essa será uma das razões, porque determinadas relações entre as pessoas se deterioram. Por que, por exemplo, que muitos casais se separam? Bom, deve haver tantas separações ou tantas razões quantas separações houveram. Mas há uma razão que parece um tanto persistente nessas experiências de separação entre as pessoas. É que as pessoas, se desconhecendo, nas suas características básicas, sem descobrir a forma pela qual podem conviver bem consigo, elas não vão ter condição de conviver bem com o outro. não é uma questão de conhecer o outro, é uma questão de se conhecer. Isso não é coisa nova. O grande filósofo grego Sócrates, 460 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí, já resumia a sua filosofia e, sobretudo, a sua psicologia com uma frase tomada do Templo de Delfos, onde ele olhou e ali ele teve um insight e disse exatamente isso e essa frase percorreu os tempos e é válida até o dia de hoje, conhece-te a ti mesmo. E parece que nós temos medo de nos conhecer ao mesmo tempo em que ficamos boa parte do nosso tempo bisbilhotando a vida do outro querendo conhecer o outro. melhor seria se nós conseguíssemos dar um mergulho dentro de nós para nos prepararmos para essa ação educativa a que nós nos propomos. então essas relações interpessoais são intrapessoais no caso são fundamentais para as outras relações que nós vamos estabelecer. Para isso eu queria conversar um pouco sobre três palavras eu elegei três palavras para a gente fazer aqui alguns comentários a respeito delas. A primeira delas já introduzi com esses comentários iniciais que é o ser. O que é o ser? O ser é muito difícil de definir e talvez não consigamos defini-lo mas o ser tem a ver com a percepção de nós como pessoas. Como é que a pessoa forma por exemplo ou constrói a sua autoimagem a imagem que ela tem de si mesma como pessoa. Há três caminhos que o indivíduo usa para se perceber e se reconhecer como pessoa. Primeiro uma ideia difusa sem muitos contornos que ela tem de si própria e isso aí não lhe fornece muita segurança. Ela tem uma ideia genérica de como ela é. Segundo lugar uma ideia que ela começa a formar de seu corpo físico que é uma parte do ser pessoa. E aí é onde algumas pessoas têm problemas um tanto complicados. Porque quando nós não nos aceitamos corporalmente estamos nos rejeitando como pessoa em uma das suas partes importantes. O corpo físico é uma parte importante do ser pessoa. Tanto que quando o corpo deixa de funcionar, isso é, a pessoa morre, a gente diz a pessoa morreu. É interessante isso. O que morreu foi o corpo, o que deixou de funcionar foi o corpo. E nós já tratamos ali aquele indivíduo de uma forma diferente. Imediatamente mudamos o tempo verbal. ele era tão duro. Até ali, mesmo que estivesse em coma profundo, a gente ainda consegue usar o verbo do presente. Ele é, mas quando temos a consciência de que ele deixou de funcionar, ele já era. Não é mais. A gente inclusive mantém uma relação de distância e algumas pessoas até uma relação de medo. Eu não entendo porquê. é muito mais parece que é muito mais fácil a gente entender o fato de que possamos ter uma relação de medo com as pessoas vivas do que com as pessoas mortas. Há pessoas que têm mais medo dos mortos do que dos vivos. Eu tenho mais medo de alguns vivos e não tenho medo dos mortos. É uma relação estranha. Pense como corpo importante para a pessoa humana. As pessoas que não têm uma relação boa com o seu corpo que não se aceitam com o corpo que têm vão ter uma dificuldade de se aceitar com a pessoa e portanto isso interfere na sua forma de ser pessoa. Eu sou muito baixo, muito alto, muito gordo, muito vago, a minha cor, o meu cabelo, aquelas coisas todas que nós conhecemos que interferem mais do que nós imaginamos na nossa relação com o mundo e com as outras pessoas. Então, essa autoimagem que eu falo se forma através daquela ideia difusa que a gente tem como pessoa, através da ideia que a gente tem do corpo físico da gente e, em terceiro lugar, a nossa autoimagem é formada também da ideia que as outras pessoas formam da gente. E aí é que entra muito o educador nessa história da formação do indivíduo como pessoa. E, para que a gente entenda bem isso, deixe-me dar alguns exemplos da nossa relação com crianças pequenas. A pretexto de educar os menores, nós acentuamos muito o que nós chamamos de defeitos, o que nós chamamos de inadequações de comportamento neles, no sentido de corrigi-los. E a gente diz muito, você é muito agressivo, precisa ser menos agressivo, você é preguiçoso, você, para entender alguma coisa, a gente precisa falar dez vezes. E assim a gente começa. e a gente vai no sentido de corrigir. E ao tentar corrigir, a gente acentua o defeito que a gente imagina que ele tem. Então, o que essas crianças fazem? Não tendo ainda o seu aparato cognitivo desenvolvido o suficiente para interpretar essas coisas, a tendência dessas crianças é absorver a ideia que a gente tem delas, incorporar essas ideias ao seu ser. E então, em determinados casos, essas crianças crescem, entram na adolescência, chegam na idade adulta, e elas continuam a ser irresponsáveis, agressivas, preguiçosas, e tudo mais que nós passamos para elas, por quê? Não só pela insistência que nós tivemos em passar isso para elas, mas porque isso foi passado para elas por figuras de autoridade para elas, autoridade afetiva e autoridade de toda ordem. Assim,